Ah, 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 ah 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 Quino a vinha foda, puta que pariu Que na vinha foda, puta que pariu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Pica de qua, pica de qua, pica de qua Pica de qua, pica de qua Que na vinha foda, puta que pariu Que na vinha foda, puta que pariu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Correbetola, capa no coelho, lanchei a cadela, piroca, subiu Pica de qua, pica de qua Tchau, tchau.